Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui muito feliz para anunciar para vocês o primeiro concurso lá do blog Ciência Feminina e do meu canal aqui no YouTube. Então, o concurso tem a mega parceria da loja Belo e Natural aqui da cidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, distribuidoras da Yes Cosmetics e, como eu sou revendedora da Yes, quem lê o meu blog já sabe, elas me convidaram para fazer uma parceria com elas e estão patrocinando o concurso. Ele vai ter como tema festas de final de ano, por isso que eu estou usando essa maquiagem bem brilhante, bem extravagante. Eu vou fazer o tutorial dela para quem quiser. E a boca, eu estou usando um batom nude da Yes, os produtos que eu usei na maquiagem, 99% são da Yes. Então, tem uma festa de final de ano. E vamos às regrinhas, então. Primeira regrinha, se inscrever no meu canal aqui em cima. A segunda regrinha, seguir o Essência Feminina. Seguir o blog Belo e Natural, vou deixar o link aqui embaixo também. E já estou olhando para baixo porque eu estou com uma colinha. Conclusão Nacional, meninas. E menores de idade, como sempre, autorização dos pais ou responsáveis. Um link só por participante. Então, o vídeo vai ver a resposta. Vai ter que ter uma foto em close do olho aberto. Uma do olho fechado. Uma de lado com o olho aberto. Uma com a plaquinha escrito Essência Feminina e Belo e Natural. Então, escreve na plaquinha. Alguma coisa para identificar que a maquiagem de vocês é exclusiva para o nosso concurso. Uma foto da escolha de vocês. Então, tira uma foto linda, maravilhosa, que adorou. Que apareceu super bem no efeito da maquiagem. Pode ser aquela. No máximo, um minuto. Então, vamos à melhor parte, que são os prêmios. Primeiro lugar. Ah, eu esqueci de avisar. São três lugares. Três pessoas vão ganhar prêmios. Primeiro lugar. O kit Sabrina Sato. Para quem conhece a IES, sabe que a IES fechou um contrato com a Sabrina Sato. E eles estão com uma linha assinada por ela. Então, o que eu tenho aqui da Sabrina Sato? Um óleo corporal. Olha, gente. Um óleo. Não dá de ver. Da Sabrina Sato. Não dá de ver. Acho que não dá de ver, né, gente. Mas, então, é o óleozinho corporal. Sabrina Sato. Ah, gente. Eu esqueci de avisar. Os produtos. Eu estou mostrando para vocês alguns. Mas, as pessoas que ganharam vão poder escolher o cheirinho do óleo, a cor dos batons, os outros prêmios sombra. Então, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Ok? Então, o primeiro prêmio também é a Sabrina Sato. É um batom. Esse que eu tenho aqui é o Lady Lila. Aqui, ele está lacrado. Eu não vou abrir. Então, vocês escolhem. Esse Lady Lila aqui é lindo. Um. Lápis 3 em 1. Ele é sombra, batom e blush. Também dá Sabrina. Vamos ver a linha da Sabrina Sato. Esse aqui é na cor V. Gente, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Um. Lápis 2 sombra. 2 sombra. Grandinho, gordinho. Um lado dele, a sombra dele é mais cremosa. Mais consistente. Então, esse aqui é na cor prata. E tem esse ladinho aqui. Que é mais consistente. Mais durinha, digamos. E esse lado aqui. Que é um. Que dá pra usar como bem, mas um jumbo pra base de sombra. Muito legal mesmo. Adorei esse lápis. E um gloss labial ultra brilho. Também da Sabrina Sato. E também vão poder escolher o segundo lugar. Vai ganhar. Uma base. All free. Da I.S. Embalagem ao amor. Esse lápis de olho. Bem lindo, gente. Ele é preto. Lacrado também. Um. Uma máscara para cílios. A prova d'água. Lembrando que todos os produtos são da I.S. Cosméticas. Uma. Sombra. Um. Assim, gente. Essa aqui é a minha. Eu vou abrir. Essa aqui é. Grafite. Mas. A pessoa que ganhar. Vai poder também escolher. A curta sombra. E um batom. Também de segundo prêmio. Esse é o meu. Esse é o nude. Que eu ganhei lá das grises da bala natural. Lindo, 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 lindo. Esse é o nude. Também vão poder escolher a cor que vocês quiserem. As linhas de batom da I.S. São imensas. Tem várias. Isso. Então vocês vão poder escolher a que mais agradar vocês. E o terceiro lugar. Vai ganhar. Uma. Uma sombra. Essa também é minha. Que eu ganhei lá das gurias da I.S. Essa aqui é a 3019. Ela é um dourado. Lindo, lindo. Que eu usei também. Aqui na maquiagem. Aqui na maquiagem. Um batom também. A escolha de vocês. Esse é o meu nude. Que eu mostrei. Mas a cor. Vocês escolhem. Eu acho o nude lindo. E o que eu estou usando. Eu passei um gloss por cima. Mas ele. Olha gente. Ele tem uma cobertura ótima. Então pessoal. São esses os prêmios. Espero que vocês tenham gostado. da nossa parceria. do nosso concurso. Esperem imensamente que vocês participem. Sem dúvida. É só perguntar no meu canal. No blog. No blog das gurias. Do Belo e Natural. Pode perguntar também. Espero que vocês tenham gostado. Prêmios. Eu estou muito feliz. A Pá também ficou muito feliz. Com a parceria. Eu só tenho a agradecer. As gurias da I.S. A Rafa. A Lu. A Ceci. Gosto muito delas. Sempre que eu posto. Eu não tenho nenhum produto para pegar. Mas eu sempre posso. Ainda obrigada. Boa parceria. Ok? Beijinho.